Música Ô filho, análise de queda pra você hoje na motosprint, porque eu precisava da ajuda do padre aqui pra deixar o cenário luxo, porque o último que eu fiz análise de queda ficou embaçando, então nós vamos hoje tentar salvar você mais um pouquinho, porque a galera tá gostando, tá pedindo e me mandaram vídeos, então tem vídeo seu aqui pra gente analisar, beleza? Se você quer que eu analise o seu vídeo, manda no meu e-mail, aí você vai falar assim, Durval, mas eu te mandei e-mail, lá lá lá. Não, eu sei, tem vários e-mails, alguns eu consigo, outros eu não consigo, e tem muito assunto repetido, e aí infelizmente eu não tô dando conta. Então agora a minha base dos e-mails é pra quem vai mandar o vídeo de análise de queda, alguma coisa assim ou algo a mais, tá bom? Então eu vou tentar ir respondendo, eu vou parar todo dia a dar uma da manhã, às duas, pra responder e-mail. É isso, porque dizem que quando você tá na madrugada pensando, você é mais inteligente, ou você tem insônia, um dos dois. Ó, é o seguinte, o primeiro vídeo aqui que nós vamos analisar é daquele RMK Mouse, que é o Mullen Riders, certo? E lembra que eu falei nos outros dois, que eu ia puxar vídeo após vídeo pra ter uma linha de pensamento? É claro que como me mandaram os outros vídeos, eles não vão seguir uma sequência, mas na sequência do estilo aqui do rato da cobra do caminho, ou do bumbum da cobra do rio do rastro, esse estagiô, me dá um nome aqui, esse formato de cauda de cobra com costela do dragão. Essa é a estrada, Jéssica, essa é a estrada. Então aqui a gente tem uma curva que eles gostam e reúne todo mundo lá, né? E fazem essas artes. E aqui no caso, lembra que eu falei pra vocês, questão do acelerador, não afogar acelerador, a questão do pêndulo, que foi o vídeo anterior de você pendular, pra você sair mais da moto e poder acelerar antes, porque você tem menos inclinação. E nesse caso aqui, que a gente vai ter o high side, o que que é? É muita inclinação, mesmo com o pêndulo, e acelerando forte. Porque o que que acontece? Aqui, se eu não me engano, esse modelo de CBR que vai acontecer aqui, é aquela 929, antigassa. Só que assim, já tinha patada de torque. Então o que você tem que se atentar? E o pneu dele, quando eu vi aqui na tela mais ou menos, é aquele da Dunlop, aquele Q3, é um bom pneu. Então você tem que pensar no seguinte, quando você inclina, você tem menos área de contato de pneu, certo? Certo. Então você também tem que dosar a mão do acelerador. Ela tem que estar ligada, mas ela tem que crescer conforme você sai do ângulo. Então tem que ter uma coisa meio que pensada na sua cabeça, é do seguinte. Você entrou, manteve o acelerador, certo? Um acelerador pra moto fluir, pra rola trasera de te levar, e ao mesmo tempo não sobrecarregar a dianteira. Muito bem. Quando você pensa em abrir o acelerador que você deve abrir, essa abertura tem que acontecer quando você também levanta a moto. Então conforme você vai levantando a moto, a mão vai abrindo o acelerador. Não pode abrir o acelerador com a moto inclinada, se não dá high side, certo? Então lembra disso, que quando você começar a levantar a moto, você começa a abrir o acelerador. E lembra também que quando você começa a levantar a moto, e pode até ser com a ajuda do tronco aqui, trazendo, desculpa, com a ajuda dos braços aqui, trazendo a moto pra cima. Quando você começar a levantar a moto e você acelerar aqui, você não necessariamente também já precisa voltar do pêndulo. Você pode continuar aqui, traz a moto, vai acelerando, e depois você volta, entendeu? Não precisa ser uma coisa uniforme, todo mundo junto e tal. Você pode continuar aqui, principalmente se você for abrir mais mão e a curva for de alta. É melhor você estar aqui e levantar aqui, pra você continuar no trilho. Porque quando você traz seu corpo inteiro, automaticamente ela também vai começar a ir mais pra fora. Entendeu? Então lembra disso, começou a crescer, começou a levantar, começa a acelerar junto. Acelerar deitado, dá isso aqui que você vai ver. Ah, outro ponto, filho, é o seguinte, viseira é sempre fechada, tá? Se a sua viseira embaça, aí você tem que comprar um piloquezinho universal, tem que procurar um capacete que não tenha, que não embaça a viseira, enfim. Porque viseira aberta, meu, de duas a uma, ou cai, ela quebra e entra no seu cérebro, ou entra um besouro e fura você e você morre, ou... Entra um cisquinho no olho. E aí, padre, aí, vamos lá. Então vamos admirar aqui o que aconteceu. Aqui são os Mullen Rares, certo? Então o pessoal é acelerando forte, aqui já deixa, aqui tem uma fila de, são os próximos que vão sair. Tá vendo aqui, são os próximos que vão sair. Tem com garupinha, tem um pouco de tudo. E aqui, ó, ó. Pegou aqui, não? Vai vir, ó. Aí tem aquele... Oh, man, you okay? Huh? You fine? Oh? Huh? Yes? No? Tipo, tem essa, né? Mas, ó, protocultas, o protoculta tá bom. Ó, pneuzinho bom. Moto zerada. Fez nada aqui. Aqui é só uma ranhadinha. Fácil de achar essas peças também. Moto velho é sempre fácil de achar peças. Isso aí, é tranquilo. E, bom, você vê que já saiu os próximos aqui também. Pensei que era uma boa. Ó, se liga, o cara tá inclinadão, tal. Começa a dar a mão. A moto escapa. Ele recolhe a mão, ó lá. Recolheu a mão. Ela adere. E aí lança. Entendeu? Porque é o seguinte, quando você dá a mão, e é uma missão, ela tem torque pra empurrar. Então o ideal é você manter a mão. Volta só um pouquinho. Se você voltar tudo, ela adere. Aderiu, te lança. O que que acontece no Moto3 tem um monte de high side? Porque como ele escapa, o motor não tem força pra continuar empurrando, adere e joga o cara pra cima. Na A2 e na AGP, o cara vem de lado aqui dando mão, tracionando, porque o motor tem força pra empurrar. Então ele consegue. Porque se ele guardar a mão, ela vai aderir e vai jogar pra cima, igual acontece aqui. Entendeu? Então o cara já vê com a viseira aberta, tal. Esse é um momento muito gostoso pra quem cai, assim. Porque passa várias coisas que você não devia ter feito, tal. Cara, que modelo que é essa moto aqui? Eu não sei nem que porra que é. É a 929, não é? Eu nem sei o que que é. Mas a corrente é do Didi. A corrente é do Didi. Tá aí. Então é isso aí, não fez nada. Tem pisquinha, coisa pequena, que é caranagem. Isso aí tá sossegado. Pera que não fez muito. É. Não, a bolinha, não fez. Não fez muito. Tá bom. Tá tranquilo. Bom, beleza? Filho, esse é o primeiro então, então você já sabe o que você deve fazer. Vamos pro segundo. Começar aqui com o Wesley. Ô, Wesley, você não tem problema. Você já mandou o vídeo, então vamos lá. Então aqui, ó. Do lado do Val, me chamo Wesley. Sou da cidade de São Mateus, Espírito Santo. Sou seguidor do seu canal e aluno mesmo que não nos conhecemos, mas admiro muito o seu trabalho. Aprendi muito com você. Em fevereiro eu acabei caindo com a minha moto 250F, a Twister. E já aprendi com o meu erro, melhorei, lá, 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 lá. E ele descreve aqui os pneus rosto 2, etc e tal. Mas eu vou colocar no vídeo, vamos em frente. Então, Wesley, vamos analisar seu vídeo aqui. Porque eu deixei já, eu tinha feito um download dele, que é a falha na Twister, certo? O vídeo dele tá com o áudio comprometido. Mas vamos analisar together aqui, tá bom? Eu já fiz uma análise, mas eu quero analisar com vocês. Então vamos lá. Vem aí Wesley feliz, numa pegada contente, acelerando forte. Só que essa é uma curva sem visão, né? E na curva sem visão, dependendo de como você entra, se ele se assusta, no caso aquele que ele se assustou, ele começa a frear porque ela fecha mais, fecha mais, fecha mais, ó. E aí ele se concentra só na frenagem. E aí, grama. Grama. Então, o que acontece aqui, o que aconteceu? Só pra você entender, tá? Primeira coisa. O Wesley tava vindo forte. Curva de alta que você enxerga o fim dela, show de bola. Porque é aquela coisa, você olha onde você vai. Quando você tem uma curva sem visão no final, você meio que deduz que ela vai ser assim. Só que se ela fechar no meio termo, o instintivo seu é frenar. Que foi o que ele fez. Só que a partir do momento que você frenou, de duas uma. Ou ela fecha a frente e você cai, ou ela levanta, que é no caso dele, e vai jogando você pra fora. E ele vai frenando, vai frenando, vai frenando. E aí, o que que acontece? Ele começa a focar onde ele vai cair. Não, pode, pode, pode passar. Não, não tem nada a ver. Pode, pode, aqui é normal, aqui é sossegado. Não é pra ficar também, né? Não é pra ficar, é só pra passar, mas pra ficar também não. Não, tô gravando ainda. Mas não é pra ficar, né? É só pra passar. Não, beleza. Não, pode. Vou falar uma coisa pra vocês. A Jéssica, ela falou que ela não gosta de aparecer em vídeo nem nada. Mas não tem um vídeo que ela não participa. Então, eu não sei se é verdade que ela não gosta. Eu acho que ela gosta de participar sem ser vista. Essa é a minha dedução. Mas é o seguinte, André, você quer passar também? Quer fazer dado, quer falar da Revit? Pode passar, não. De passar tá liberado. Presta atenção, filho. Então, o que que acontece? Ele vem forte, certo? E aí, ele deduz a curva, só que ela vai fechar mais pra frente. E aí, ele não consegue manter a aceleração e entrar do jeito que ele queria. No desespero, ele alicata. Em vez de alicatar e tentar retornar porque ele tá fazendo, olhar pra onde ele precisa ir, ele começa a olhar pra onde ele vai cair. E aí, ele vem frenando várias vezes, várias vezes, várias vezes, até ir ao solo. Então, a dica é o seguinte, filho. Primeira coisa, se você não conhece o lugar, primeiro passa numa boa. Põe uma velocidade. Eu já falei sobre isso em dicas de curva. Vou deixar o vídeo aqui embaixo. Põe uma velocidade, quando a curva você não conhece, que você consiga fazer qualquer tipo de curva. Pô, Durval, 80 por hora, eu faço qualquer tipo de curva. Quando você não sabe como é que é a curva, põe 80. Porque depois, se você precisar crescer a velocidade nela, você consegue. O Durval é chegar a 130, 200 e ter que tirar toda a velocidade e depois repor numa frenagem que você já fez toda errada, entendeu? Então, quando você não sabe, faz isso. Porque aqui, no caso, é o que aconteceu. Por mais que não tenha o áudio, mas, ó. Você vê que ele vem legal aqui e tal. Ele deduz que a curva vai ser um traço pra esquerda. Ele vem legal aqui. Ó, só que ela aumenta, ó. Tá vendo? E tem um outro ponto aqui também, ó, tá? Que geralmente eu faço. Vamos voltar aqui, que também é uma outra coisa. Por mais que a gente tá na estrada, tá não sei o quê. Ó, um outro detalhe aqui é o seguinte. Eu sempre gosto de tá aqui e mais pro final eu espalho nessa faixa aqui. E aqui, no caso, eu estaria aqui, ó. Eu estaria aqui, não aqui. Porque se você não tá fechado na curva, você vai ter que sair aberto. Se eu tô aqui, ó, eu consigo fechar ela mais pra cá e sair aberto ali. Então, outro ponto também é o tangenciamento da curva. Se a curva tá pra cá, sempre vem pra cá. Pra depois você fechar ela. Não adianta você vir fechado aqui. Porque se entrou fechado, ela vai sair aberto. E se ela tá fechada aqui, a hora que você precisar, não tem como mais se inclinar. Então, você vai acabar levantando a moto. Então, faz a tangência. A tangência é dentro da sua faixa mesmo. Vem pra cá, abriu, fechou, abriu. Veio pra lá, abriu, fechou, abriu. Não tem problema entrar mais tarde. O problema é entrar mais cedo e não conseguir fazer. Beleza, time? Então, é isso aí. Aí, aqui tem a queda. Mas ele tá tudo bem, tá tudo em ordem. Ele mandou o vídeo. E o Wesley, é nozes. Espero que você aprenda com essa aí, que eu acho que você já aprendeu. E é isso aí. Tá vendo? Ele tá aqui, tá muito aqui, ó. Eu estaria aqui, ó. Olha lá. Ó. Aí vem o desespero, ó. Não vai dar, não vai dar, não vai dar, não vai dar. Ainda bem que não deu essa placa quase, né? Olha, quase na placa ainda. Aí já dá aquela... Bom, já era. O Gabriel Bordin mandou o vídeo. Tá numa Ninja 300. E ele colocou aqui, ó. Eu vou iniciar a leitura. Bom dia, meu caro. Gostaria de disponibilizar um vídeo para que você usasse... Eu li tudo errado. Gostaria de disponibilizar um vídeo para você usar nas análises, caso haja interesse. Teve interesse. O vídeo foi gravado por mim com câmera no capacete. A situação era que eu não conhecia a estrada, o ocorrido, e estava numa Ninja 300, andando com quatro motos mil. Portanto, acabei me empolgando um pouco para chegar junto com os caras e confesso que cometi um erro de não prever a situação. Mas tô gostando do e-mail aqui, ó. Que já sabe a cagada que fez. Então vamos lá. Vamos continuar aqui. No entanto, consegui salvar no último minuto, devido à consciência, do que deveria fazer. Gostaria de agradecer suas dicas que me ajudaram nessa situação e outras também. Valeu, um abraço. Segue o vídeo anexo do YouTube, a descrição... É a descrição. Vim muito rápido na curva para a direita e, em sequência, tinha a entrada da cidade para a esquerda. Não ia conseguir fazer a cornozada que eu estava, então freio no máximo e, no último momento, soltei e pendulei de leve. Detalhe. Para o espanto da plateia no fim. Então, a primeira parte legal da aventura é o seguinte. Ele tá com uma 300 e foi com quatro caras de mil. Então tem aquela coisa também de você querer dar uma safanadinha nos caras de mileta. Mas, assim, tem que ir com calma. Tem que ir tranquilo. Então foi aquilo que ele falou. Ele não sabia, mas, assim, por mais que você não saiba a estrada, de novo, se enxergar o final, tá lindo. Você deduz uma ideia de traço e vai. Quando você não enxerga, aí que é o problema. E a entrada da cidade também aqui, provavelmente ele não enxerga o fim. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos lá. É Gabriel? Gabriel, né? Ajuda aí. Ah, pera. É. Ali já vai ter uns caras falando que eu fiz a ultrapassagem errada pela direita, lá, 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 lá. Ainda bem que eu nunca fiz esse tipo de ultrapassagem. Então eu posso falar, Gabriel, você errou ali, viu? Não faz mais isso. Quem não troca a ultrapassagem pra si, né? Tipo, no mundo já. Gabriel, não faz mais isso. Tá? Não, mas agora é sério. Se vem um outro carro ali de contra, você... Mas no caso aqui, do jeito que tava, só se ele saísse da terra. Pode ser que em 2049 tenha carros que saiam da terra, né? A gente não sabe. O mundo tá evoluindo muito rápido. Mas vamos lá. Mas, Gabriel, não faz mais isso, hein? Bom, já estamos conversando aí. Porque é o seguinte, você analisou o vídeo inteiro e não falou dessa ultrapassagem que você fez pela esquerda, passando a faixa dupla e... Tá, beleza. Vamos lá. Então vem forte aqui, ó. Uma curva de alta. Até então legal. Tá mantendo aqui. Meio pêndulo. O macacão já tem um sobressalto ali. Acho que provavelmente já veio algum chão aí, né? Então o cara da S1000. Parecendo um pardal em cima da moto. Não tem problema nenhum. Tá iniciando. E vem a entrada da cidade aí, ó. No último minuto do segundo tempo, né? No último minuto do segundo tempo. E os caras... Bom, é o seguinte, time. Volta a mesma coisa aqui, ó. Não conheci o trecho. Vem forte e emocionada porque deu na S1000. É uma emoção mesmo de 300 que você dá na S1000. E o cara da S1000 também, se quiser, pode retornar uma 400 hoje. Tem essa opção também. Põe um dinheirinho no caixa. Volta pra 400. Evolui. Põe volta pra 1000. Deixa o dinheiro guardado lá, rendendo. Depois eu deixo, não deu uma série de aplicações aqui que você pode fazer. Meu nome é Betina. E aí, depois que isso aí render, você compra a S1000 de volta. Aí você já evoluiu. A aplicação revoluiu. Tudo evoluiu. E aí já tá boneco pra andar. Bom, então ele vem forte aqui, ó. E aqui é o seguinte, ó. Olha que legal. A curva, você não enxerga ela como ela vai acabar. E o mais tesão é que já tem um caminhoneiro que já deixou uma marca aqui dizendo. Eu errei. E provavelmente depois foi feito esse muro, depois que ele entrou na cidade. Então aqui é o seguinte. De novo. Não pode chegar forte onde você não conhece. A sorte aqui é que o que ele fez? Ele viu que não dava. Mota em pé. Freou, 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 freou. Freou, que é o que eu falo. A moto em pé você pode arregaçar. E aí quando ele precisou inclinar, solta os freios e entra. Por quê, time? Porque você tá em pé. Você arregaçou o freio, você tá comendo todo o curso de suspensão. O pneu tá dobrando, tá absorvendo. Ela tá fazendo a leitura pra você que você tá precisando parar. Tá atritando, tá parando, tá parando. Quando você precisa inclinar a moto e você tá numa frenagem agressiva, o curso de suspensão já foi, o pneu já tá dobrado. Se você não alivia a mão do freio pra entrar, não tem mais curso de suspensão livre. Então a frente vai fechar, você vai cair. Ou você vai cair, porque se você pegar a moto, como eu já falei umas mil vezes, e inclinar ela do cavalete, você vai ver que a suspensão desce. Eu já mostrei num vídeo da Duke também, de frenagem. Então ela precisa de curso. Uma vez que você consumiu tudo, você não pode entrar. Você tem que aliviar pra suspensão voltar ao normal, o pneu voltar ao normal, e aí você entra na curva. Que foi o que ele fez aqui. Então por um lado, parabéns e cuidado aí, Gabriel, né? Gabriel, me lembra desses nomes. Solta e entra. Entendeu? E o pessoal aí feliz. Vamos de novo, que eu deixei muito em cima aqui. Vamos de novo aqui, ó. Emoção, 184. A Ninja 400 ainda mais. Já tô forçando o cara pra comprar 400. Freia, 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 freia. Chacoalha, chacoalha, freia, 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 freia. Solta e entra. Entendeu? É isso. A Ninja 400 ainda mais, Gabriel. Já dá uma força pra ele trocar de moto também. Freia é melhor, viu, Gabriel? O ABS. Essa é a ABS sua? Você não falou ser a ABS. O ABS da 400 demora mais pra entrar também. Ia brecar melhor. Já faz o vídeo vendendo a moto, tá ligado? Tá, ganhando a moto. Não, tô ganhando, mas é a venda também. O cara da S1 pode comprar 400 e explicar. Vamos pro próximo vídeo? Não, o próximo vídeo na sequência. Esse é muito bom, velho. Esse aqui é muito bom. Esse é muito bom. Esse vídeo é muito bom. Cuidado com essa mensagem. Douglas Silva nunca enviou uma mensagem pra você. Então dá aí. Às vezes se você ver que eu não respondi, tá aqui o porquê, ó. Eu tenho que tomar cuidado com você. Então tá aqui, ó. O Google me falou que tem que tomar cuidado. Ô Douglas, é o seguinte. Ele mandou aqui. O que que acontece? Ele tá num cruzamento. E eu deixei já o vídeo aqui. É tesão. Porque assim, ó. Tem um Fusca. Olha aí. Vamos aqui, ó. É maravilhoso esse vídeo. É um exemplo. É um clássico. Tem um Fusca aqui, ó. E o Fusca fala, vou. E ele vem vindo. Meu. Só que assim, se o Fusca resolve parar, ele morre. Ele estampa. Tá ligado? É que o Fusca continuou. Graças a Deus, o cara não teve noção do que tava fazendo e continuou sem noção. Tipo, sabe aquele cara que não toma assusta? Ih, ó lá. Vem vindo. E vai. Porque se é aquele cara que tem uma reação e fala, tipo, ele tira a mão. Olha isso aqui, ó. Ó. Ó que maravilha. Ó. Ó. Pera aí. Ó lá, 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 lá. Ó o Fusca, ó o Fusca, ó o Fusca, ó. Ah, eu vou e aí agora que é. Ó. Meu. Meu, e assim, ó. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Se você for escolher pra acertar um carro, pega um Celta, aquele Kiwi de lá da Renault, um Onix, esses carros assim. Pô, escolher um Fusca, velho, você vai se machucar muito, é ferro, velho. Então, escolhe outro. Se é pra dar na lateral, escolhe outro pra sair, beleza, entendeu? Escolhe outro. Fusca não, velho. Fusca machuca. Ó, tem uma outra câmera aqui, ó, que é daqui, ó. Olha essa aqui, olha essa aqui, olha essa aqui, olha essa aqui, ó. Ó. Então é o seguinte, primeira coisa aqui, como é o nome dele mesmo? Ô Douglas, ó. Primeira coisa que você tem que fazer é que dia 6 do 5 de 2017, você nasceu de novo. Então aqui você já começa toda data a cantar parabéns, você tem dois anos de idade. Ó. Ô Douglas, é o seguinte, presta atenção. Você vê ali que você veio, pisou forte no susto, deu na dianteira e pisou muito forte e tá no meio da moto. Ela vem assim, ó. Então ela vem dominando você. Você tem que esperar isso acabar pra tomar uma decisão. Se você tivesse posicionado seu corpo pra esquerda, você tinha colocado o maior peso aqui, a direita ia ficar leve e ela sairia pra cá. Tem um vídeo que eu explico como você fazia isso, como colocar a traseira pra um lado e pro outro. Então se você tiver feito isso, se o cinto deve ter esticado a perna, uma vez que é a esquerda mesmo e você tá com a direita no freio, ela já ia distracionar pra cá e num Deus me livre você conseguia sair pra cá. Como se fosse uma entrada de curva, entendeu? Porque parar a zero ali você não ia conseguir fazer. Então a próxima vez que você tiver algum susto, primeiro não anda assim. Se eu a gente nessas esquinas, velho, eu tenho o maior medo, porque a gente nunca sabe e a lei de Murphy não falha. Ela não falha. Então cuidado. Mas assim, se caso acontecer, você se posiciona pro lado oposto, pra onde você precisa que a traseira saia. Porque daí você consegue dar uma livrada, tá? Mas meu, parabéns aí. Olha isso, ó. Ó. Olha essa chamada de lado. Se o cara às vezes vibrecar aqui, ó, o Fusca. Nossa. O cara entra no Fusca. E eu acho que tem uma voltada pra tirar satisfação. Pega aqui, ó. Pega aqui, ó. Pega aqui, ó. Ó, 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 ó. Ó. Tem aquela, ó, 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 né? Não tem? Meu. Cara, o Fusca, ó, deixa eu falar. Acho que o Fusca nem sabe o que ele fez. Não sabe. O Fusca tinha os espelhinhos? Vamos dar uma analisada, peraí. Peraí, deixa eu só ver. O cara. Hein? Hã? Quando ficava de deputado lá dentro. Tem o espelhinho desse lado? Tem. Deixa eu ver do outro lado. Ó. Do lado já não tem espelhinho, mas tem Fusca que só tem do lado o espelho, não é? Eu hoje não sabe o que aconteceu. Não, o cara chegou lá e falou, você me fechou, então. Hein? Hein? Oxê? Tipo, nem sabe, né? E é, sabe o que é o foda? E você pega um, você vem drenado e você pega um cara assim e ele desarma você. Ô, cê, né? Hã? Você guarda. Você quase me acertou ali. É, esse aqui é o Vitor Ross. Vitor Ross. Boa noite, Vitor. Meu nome é Vitor. Ó, meu xará, só que sem você. E eu tô lhe enviando, eu estou lhe enviando o meu próprio vídeo, caso queira usar o seu vídeo para ajudar outras pessoas. Fique à vontade. Fiquei à vontade e vou pegar o seu vídeo. Eu já fiz um download dele também aqui. Vamos lá. Tá aqui, ó. Tá rolando aqui. Esse é, esse é muito bom. Bom, a primeira coisa aqui que eu quero falar para vocês, ó, é, quando você tiver uma pilotagem esportiva, o macacão pega ali, padre. Interessante você estar com um macacão, tá? Esse é o primeiro ponto. Caso você não esteja, uma jaqueta, no mínimo. Mas, você fala assim, não dá. A luva é de extrema importância, tá? Essa aqui é uma chicane, que, ó, tem a proteção, o sliderzinho aqui e tal. Você vai entender por que no final do vídeo que eu vou deixar. Luva é muito importante, viu, filho? E nessa hora, é aquilo que eu falo do barato sai caro. Aí teve, até teve num... No último vídeo de review de luva que eu falei, teve um cara que falou assim, é, Durval, mas tem cara que não tem dinheiro pra tal, 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 tal. Você vai comprar pano? Você tem... Já que é pra comprar pano? Você quer barato? Pano? Dutra Máquinas. Tem aquela luva lá que tem a borrachinha dentro? Custa R$9,90. Paga mais barato, vai lá, compra essa aí. Já que você quer usar pano. Não, você pode na Decathlon também. Tem umas da Quechua lá, você paga R$39,00, é um pano e você usa. Porque o que você tá usando é pano. Então se você é pra usar pano, paga barato, pô. Se quiser luva, luva é o review que eu fiz de luva. Essas aqui, tá, não sei o que. Pra usar pano. Tem também R$10,90 aqui, ó, seis panos alvejados. Pode costurar, fazer uma. E já era. Tem essa opção também, tá? Passa com... Passa com silver tape, porque o silver tape é melhor que a fita crepe. Fita crepe pode soltar. O silver tape ainda é impermeável, tal, é bom. É, é isso aí, a dica de luva barata. Para! Para! Eu já tive coisa barata, eu sei o que eu tô falando. Para! Para! Você vai ver ele aqui agora, para! Tá? Pera aí. Vamos lá. O Victor tá feliz aqui com a CB500, tal. Uma estrada com asfalto muito gostoso. Então, quando você tiver com asfalto muito gostoso... Aliás, duas coisas aqui. Se o asfalto estiver gostoso assim, é melhor você tirar a mão. E se for o pneu original da CB500, que eu já sei que deve ser um Dunlop. Cara, o Dunlop que tem aqui, esquece. Esquece. Então, assim. Primeiro que o asfalto tá todo porco. Aí, o que que acontece? Vamos lá. Desliga, desliga, toma chinmada, toma mais um pouco. Só tchau, 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 tchau. Aquele barulho de deslize. Ó, você viu com o Femin na mão? Ó com o Femin na mão? Olha a mãozinha aqui, ó. Ó que maravilha. Vitão. Rabbit chicane. Se bem que agora aqui, essa pele vai ficar mais forte. Pode até dar sem luva. Porque a... casca que faz a cicatriz, ela fica mais forte. Mas se você quiser proteger essa casca da cicatriz, você põe uma heavy chicken, tá? Filho, não para, ó. Você entende o que eu tô falando? É tecido, ó. O tecido, na hora do vamos ver, não segura, time. Não segura, e não tem como eu falar aqui. Eu posso fazer 20 quedas de queda aqui, trazer o cara do judokan, um mestre de 4 graus aqui com a coral, trazer os caras do kawimaga, do jiu-jitsu, todo mundo e falar assim, vamos falar de quedas. Eu quero ver você numa situação dessa, a hora que você tá já no desespero, você tá pensando em como controlar a moto, você não tá entendendo nada, fala assim, espera. Eu preciso cair. Agora, eu vou fazer o seguinte. Imagina, tipo, meu, então assim, vamos lá de novo, ó. Vamos aqui, ó. Primeira coisa, time, quando o asfalto tá muito ruim, evita, tipo, ficar andando num asfalto ou no outro. Se tá ruim aqui, mantém aqui. Evita ficar, porque senão você vai ter que usar a tática da terra. Quando você tá na terra, foi uma das coisas que eu aprendi lá, inclusive, é o seguinte. Você caiu na trecheira, você vai. Você tá aqui, e a moto resolveu ir pro outro lado, tipo, tem duas guias aqui, duas canaletas de terra, e aqui tá a grama, né? Então você tá andando nessa. Ela resolveu que numa cruz, veio pra cá. Se você tentar voltar rápido, corrigir, você vai cair. Então você tem que acompanhar. Então, uma vez que você pega essas imperfeições, você tem que botar a moto em pé. Porque daí tem suspensão, tem pneu, tem... Ela consegue absorver essas coisas. Se você tá inclinado, tá acompanhando, tá entrando numa imperfeição, e vai tentar corrigir, acabou pra você. E o pior, quando ela começa a estimar, você tira a mão, se a frente tá instável, você tira, você joga tudo pra dianteira. Ela fecha e você cai, que é o que aconteceu aqui. Então, a dica mais sensata, em primeiro lugar, como que eu tô vestido? Puta, eu tô meio porte e normal. Então vai leve. Puta, o asfalto não tá legal. Vai leve. Onde você conhece mais, se é uma estrada que você já andou mais vezes e tal, ali se acelera. Onde você não sabe, não acelera, meu. Você não vai ganhar nada com isso, que não seja isso. Então, ó, vamos lá de novo, ó. Aí ele vem, pega a imperfeição. Deixa eu voltar um pouco mais, que eu já botei logo aqui em cima, aqui, ó. Aqui, ó, aqui, ó. Então, Vitão, cuidado, ó. Aqui tá bonito, o asfalto tá legal, filmou bacana, bem próximo da zerba, da zerba. Eu espalharia mais pra cá nessa aqui, eu estaria já mais aqui, ó. Aí, ó. De novo. Ele ainda fez certo, ele trouxe pra perto da zebra, da faixa, né? Tô na pista agora, na zebra aqui, ó, na faixa. Só que aqui tá um desnível, ó. Aí começa. Entra um desnível aqui e um desnível aqui, ó. Não tem como com a moto inclinada copiar tudo isso aqui. Aí o cara desespera e tira a mão. E aí já era. Ó, eu coloquei um vídeo aqui, um meu, que eu pego a mesma situação de buraco também. É antigo, esse foi em 2012. Aí eu tô aqui, ó, eu pego uma clatera aqui, ó, que eu vou desviar pra cá pra fazer a ultrapassagem. Se eu tirar a mão da zeradora, eu tinha morrido, ó. Se vê que a mão continua no acelerador. Tá aqui, ó. Veio pra cá. A Avenida Raposo Tavares aqui. Ó, saiu pra lá. Tá errado, ultrapassagem, tudo errado. Mas a mão tá certa aqui, eu segurei, ó. Estabilizou, vai embora. Se eu tiro a mão ali no susto, eu não tava mais gravando aqui hoje. Aí ia ser um outro canal, sei lá eu. Aí, Orphans, Orphans Riders, sei lá eu. Alguma coisa assim. Mas então o que eu quero falar pra vocês, é o seguinte, você tem que sempre manter o acelerador quando a frente fica boba, quando ela chacoalha. Bom, vamos pro próximo vídeo aqui? Ó, o Eduardo, sai dele, o último. O Eduardo mandou aqui, fala feio, tô enviando dois links de vídeo de uma porrada que rolou em uma corrida que eu tava nesse último final de semana, que já passou porque foi dia 4 de setembro, faz um tempo aí. Eu achei interessante você mostrar no seu canal que não é só cara que anda na rua, que faz essas idiotices do terceiro gal composto. O primeiro vídeo, mas eu entendo a aspereza dele pela situação que ele viveu, tá? Então a gente fica um pouco áspero, depois vai voltando ao normal. O primeiro vídeo é o meu on-board, eu corro normalmente com uma ZX6 igual a tua, mas sobre isso ali embaixo. Acho que ele fala a moto mais pra baixo, né? Mas o painel tava zoado e eu acabei indo com uma R1 2016, que eu comprei faz bem pouco tempo e resolvi fazer uma corridinha com ela pra ver qual que é. Como não tô com a mão da moto e nunca fiz nem saída de farol com ela, já que é corrida de... já que é de corrida mesmo, pulei o qualificatório e larguei bem lá atrás. De boa pra não ter problema, mas infelizmente sou um imbecil e não sei usar o lado de controle, então foda-se aquela merda também. Enfim, assiste essa belezura desse acontecimento depois da curva 1. Puta, Eduardo, eu posso falar duas coisas aqui antes de mais nada? Essa é a bosta, porque se o cara tava com uma ZX6... Isso é uma coisa que eu sempre reclamei. Misturar 1.600 não dá certo. Ponto de frenagem diferente, aceleração diferente, é tudo errado e geralmente o cara que tá de 1.000 não aguenta tomar a passadão de 600. Ele fica louco e faz cagada e vai tentar passar no lugar errado, vai tentar disputar onde não deve, tenta disputar na frenagem e cai porque não é a mesma coisa. Então não pode misturar as coisas. Isso é uma coisa muito ruim que aconteceu em 2013 no Paulista, em 2014 que eu tive que correr com o 1.000 também. Não é legal, não tem nada a ver. Você se enrosca às vezes com os caras e não consegue passar e o pelotão que você precisava tá, vai embora. Então aí você passa o cara no seu quer, o cara vem na reta, põe o litrão pra funcionar. é um saco, entendeu? É usar o acelerador de reta, é horrível. Então não tem que ter essa mistura, já começa por aí. Então o primeiro erro é tentar talvez, é que é difícil, porque a gente quer correr, mas se vai correr, é... Cara, toma cuidado com os caras da mileta, que os caras fazem esses pecados, entendeu? E ainda mais saindo lá atrás que você saiu, lá atrás você assiste as melhores coisas que tem. Geralmente quem tá lá pra trás é o cara que tá fazendo coisa boa. É, não é... É, você nunca foi lá pra trás? Fui lá pra trás também e fiz coisa boa. É normal, a gente faz coisa boa lá atrás, pra ninguém ver, entendeu? Depois vai pra frente, aí você para fazer coisa boa porque tá todo mundo vendo. Bom, é o seguinte, é... Vamos lá, vamos assistir o primeiro vídeo. Uma lagada interessante, mas ele falou aqui do loud control. Ó, vou te falar. Eu não sei nem te falar do loud control, porque o único controle que eu tenho é da fatura do meu cartão. Que ele tem um bloqueio pra não passar do limite. Então eu não vou te falar do loud control, mas se quiser desligar, desliga. Sei lá. Mas é bom, às vezes ajuda, né? Deixa no level mais baixo, não sei. Eu fico na frente da TV aqui não, né? Tá. Tranquilinho, largada boa, todo mundo se respeitando aí, legal. Tranquilo, ó, mais um R1 aqui, ó. Vamos ver se é a Prila, sei lá. Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá, ó lá. Maravilha, né? Aqui é o seguinte, filho. Vamos pegar esse cara aqui, esse cara aqui é o bom, Esse cara aqui é o bom. Até aí tudo bem e tal, de repente ligou o modo retardado do cara. O cara vai pra um ângulo que não cabe mais a moto, em vez de recolher, ele continua, vai na grama, aí ele não consegue brecar, porque se ele brecar, ele vai morrer, ele resolve matar um brother. Ele fala, pô, eu acho que o único pensamento que passa aqui na cabeça desse cara é o seguinte, primeira coisa, se você tá aqui e já tá perto da faixa daqui da zebra, não tem como se ultrapassar por aqui, certo? E se você der, você vai ter que trazer pra cá. Se você não quer trazer pra cá, desiste da ultrapassagem. Você vai pra grama, ou já que você foi pra grama, morre sozinho. Fala, já caguei, vou frear e já era. Não frear e levar um outro bar que não tem nada a ver com isso, você é um una bomber, você é um suicida, você é um kamikaze. Então, isso aí é, 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 é um crime. É um crime o que aconteceu aí. Eu não sei, puta, não é R1 não, ou R1. Eu acho que é aquela prilha, hein? Eu não sei que motores, mas é muito louco. Se for aquela RSV4, é animal. Mas olha ali, ó, olha o que o cara faz. O cara vai na grama, ele não vai brecar, eu acho que ele vai cair, e dá no meio. Você viu isso? Da hora, né? Aí, peraí, vamos lá. Maravilha. Ah, tem câmera lenta, peraí. Tem câmera lenta, a câmera lenta é mais legal. Até aqui o cara tá tranquilo, tá sossegado, tá tudo bem. Aí ele vai colocar pra um lado que não cabe, ó. Aliás, o traço da galera tá bem legal aqui, né? Nossa, mano. É da hora, é da hora. A tangência passou longe ali. O segundo vídeo é o onboard de um amigo meu, que me descolou um painel meia boca em cima da hora, mas que estourou também o câmbio da moto dele na mesma semana. Então eu falei pra ele correr com a minha ZX6. Ele é a moto que o cara acerta no final do vídeo. O cara emprestou a moto dele pra correr e o cara bateu na moto dele e quebrou a moto dele. Que da hora, velho. Olha, eu posso falar uma coisa aqui? Carro, escova de dente, mulher não se empresta. Moto, escova de dente, mulher não se empresta. Não se empresta, velho. Ó, aqui a ZX6. E ó que legal, o cara numa boa, não vai tá correndo aqui a dele. Tá tudo bem. Ó lá, colocou ali, foi, vai passando. Tem um cara aqui do lado dele, ele já viu. Ó, o cara tá com o Bell Pro Star. Aí sim. Ó, botou aqui. Viu que tava meio sem ângulo, o cara botou, fechou a porta, recolheu. Eu, ele nem sabe o que aconteceu. Se não tem esse on-board do cara, ele não sabe o que aconteceu. É um cara que volta pra casa sem entender. Lógico que vai saber que viu que tem um retardado que acerta ele. Mas isso, eu não tenho entombo pior que esse. Você tá correndo, você tá correndo, você tá aqui, e do nada você cai porque alguém te acerta. Então, cara, não dá. Eu sei lá como, mas não aconteceu nada demais, nenhum dos dois, por aquilo que pareça. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Assim, nada não. Meu brother teve uma trinca no osso do cotovelo só. Sossegado, tranquilo. Ainda mais que viver de piloto é super simples, então o cara nem precisa trabalhar. O cara pode ficar em casa agora encostado, que ele tá recebendo, porque piloto é super reconhecido em tudo. Perdeu uma GV pista zerado e um airbag switch. Você viu? Ó, as GV pistas zerado, meu, tem aí o Suomi SR Sport, que ele pode estar comprando. Um bom capacete, sem querer vender nada aqui, pelo amor de Deus. E um airbag switch novo, porque os paramédicos cortaram para tirar ele de dentro. tranquilo. É... E o outro cara, talvez, machucou só o joelho. E talvez tenha que operar. Tranquilo, não quebrou nada. A minha moto, uma ZX6 só. Deus sabe como eu sou, destruiu o mesmo tanque e quebrou a carenagem, bolha semigudão e essas coisas que sempre quebram mesmo. Tranquilo. Outro motivo que eu também achei legal te mandar esses vídeos é porque o cara que fez essa merda até ver o vídeo tinha certeza que ele tinha sido fechado. Não, peraí, 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 irmão. O outro motivo é que eu cheguei a te mandar esses vídeos é porque o cara que fez essa merda toda até ver o vídeo ele tinha certeza que tinha sido fechado e não teve culpa. Manjo, o cara veio pra cá, o cara vem saindo pra cá, o cara da frente tá nem vendo. Deixa eu falar uma coisa pra vocês importante. O de trás, olha o da frente. Não é o contrário. As mortes de corredor não tem espelho Não existe isso Você tá atrás do seu olho da frente Você tem que ter noção pra ultrapassar E você não teve Aliás, essa regra tinha que ser da rua pra todo mundo Entendeu? Porque aí os motocas que não tem nem noção do que tá fazendo Não ia ficar empurrando tanto no corredor Porque se precisar parar, não para Se eu olhar as motos de cada um Não para Vai morrer todo mundo Então não existe essa Desculpa aí, um pouco Foi um pouco de raiva pra fora Eu preciso melhorar Preciso rever meus conceitos Então ele achou que não tinha feito Não, você não fez nada, lindo Fica sossegado, você tá super certo Tem que passar pela direita por fora Na grama E se não der pra brecar, não caia sozinho, leva alguém Eu acho que o mundo é isso Socializar é isso Você tem que agregar mais pessoas Vamos lá Ele tinha certeza que não teve culpa E ele não é um cara que começou agora também E já ocorre há uns aninhos É pior ainda, hein, velho Puta merda Só que quando ele assistiu a lambança toda que ele fez Que ele viajou Fixou no cara da frente Simplesmente não viu que o gap Que ele é Na pista do... Tá, beleza Bom, era isso Bom, o que eu quero saber Como é que ficou? Como é que ficou essa relação aí? Eu quero os próximos e-mails falando assim E aí, como é que ficou? Com o cara? Qual é que é? Não, eu tô brincando Bom O que eu posso falar pra vocês é o seguinte Primeiro ponto Vida de piloto não é fácil Se você começou velho Você não vai pro Mundial Desculpa cortar seu sonho Mas é verdade Porque eu já tive esse sonho também Eu comecei a correr com 25 Quando eu corri a primeira corrida Que eu fui bem de 600 a 12 mil Eu achei que eu ia pro Mundial E não é assim É só você ter uma base pra pensar Você acha que a moto CGP Vai contratar um cara de 20 anos Que começou a correr agora Ou vai pegar um moleque de base Que tá lá dentro já correndo É simples assim Então você vai pro Mundial Vai Se você tiver dinheiro Ou parceiro tem muito dinheiro E invista em você Você acredite Caso contrário É muito difícil É 1% e 99 É igual o 1% que você lê lá No bilhete da Loto Fácil Da Mega Sena A probabilidade é a mesma Então se você acha fácil Ganhar na Mega Sena É a mesma coisa Bom Outro ponto é o seguinte Não é querendo acabar com o sonho Mas é querendo resguardar você Porque o que acontece? Você acaba querendo fazer cagadas Pra comprovar que você é bom E de repente você vai ganhar E não vai chegar em lugar nenhum Então é assim Primeiro a vida Primeiro a vida Então não adianta Não adianta resolver na corrida O que você não foi bem Nem sexta e nem sábado Então primeiro Classificatório Vamos passar lá na frente Não saiu Corrida de recuperação E a corrida de recuperação Não se ganha na largada Se ganha na estratégia Você deve fazer uma bola Deve fazer Mas com prudência Não adianta tentar passar Todo mundo onde não dá Isso é loucura Entendeu? Então assim Esses são os primeiros pontos Na sua frente é uma vida O cara tem trabalho O cara tem família O cara tem isso aqui Você não pode meter o louco Então esse é o primeiro ponto Entendeu? Principalmente corridas assim Que são corridas mais Tranquilas Mais hobby pilot Entendeu? Não tem Não é Apesar de também pilotos Terem que nascerem dali Mas não é assim Entende? Então você tem que ter uma coisa Tem que ser ponderado E é isso Então tem que pensar Ter estratégia E principalmente Não tentar resolver na corrida O que você não fez O fim de semana inteiro Entendeu? Então é isso que você tem que Pensar também Então toma cuidado Tem que ter noção Para ultrapassar Não é assim E Cara É isso que eu posso te falar Tá bom? Bom filhos Espero que vocês tenham gostado É nozes Aguardo o próximo análise de queda Se você quiser que eu analise sua queda Manda no meu e-mail Tá aqui embaixo Estamos de guarda total Curte e compartilhe esse vídeo Que esse vídeo eu sei que você gosta Esse vídeo salva vidas Tem puxão de orelha? Tem Mas é para o seu bem Sempre Porque Acho que é muito melhor A gente estar aqui na terra Todo mundo conversando E vendo o vídeo Do que Falando de um cara Que não existe mais Beleza filho? Tamo together Total é nóis Au! Motosprint TV A vossa casa Muito obrigado Por cederem o espaço Tamo together Padre Que propone Au! Tchau! 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 Obrigado.